Pensando em fazer uma facul, mas ainda não sabe qual área escolher? Exatas, humanas, biológicas e por aí vai. São tantas opções que realmente geram uma série de dúvidas, não é mesmo? Mas calma aí, nós estamos aqui para te dar aquele empurrãozinho especial para que você consiga de uma vez por todas escolher a sua profissão. Nos dias 15, 16 e 17 de dezembro, das 19h às 21h, te convidamos a participar da Mostra de Profissões Digital, que acontecerá em formato de talk show. Teremos vários profissionais representando diferentes áreas do saber, falando sobre os desafios, mercado de trabalho, exercícios das profissões e muito mais. Com certeza esse evento vai te ajudar bastante a tomar uma direção profissional. E sabe aquele coleguinha que também precisa de uma ajudinha? Pois é, chame ele também para participar. Ah, e não se esqueça, acesse o link que está aparecendo bem aqui embaixo e faça já sua inscrição. Escolha o seu futuro com a gente. E aí E aí E aí